A menor top, sou o menor vida louca Nós te mata, bala voa Sou famoso e vim da boca Eu não sou modinho igual esse moleque trouxa Eu vou acabar com isso Quando eu chegar nessa porra Tudo que eu visto é de grife Dentro do meu guarda Fala aí seus variados, já faz Seu um dragão bem bolado, real até uma morte Clica se inscreve e compartilha, eu trago o som Pra vocês do moleque O moleque brabo Que se considera o moleque Viciante do trap da Bad Lab Moleque menor big Com menor tod A música plantão, bora ouvir Em 3 em 2 em 1, corrente brilhando Relógio estralando, o copo cheio E armado até os dentes Tava ansioso pra ouvir esse som, tem outro som Que ele vai lançar, mas eu tava ansioso pra ouvir Esse som, bora ouvir então Let's get it Me olhou no baile depois que levei pra treta Minha palavra tá valendo bem mais do que um tiro Pra comédia otário, vacilão, só sobra isso Já fui traído pro mano que chamou de amigo Dentro do camarim, cê quer tirar foto comigo E ela quer fuder com o trem, ela quer fuder com a troca Só que é os cara do momento, só que é os carinha da moda Na cintura tem uma glória, no meu pé tem um 12 molas Ela quicando por cima, que cinturinha de malo Tudo que cê não queria, mano, eu tô conquistando Eu juntei meu ódio todo, depois recutei o plano Esse comédia otário, vacilão, não passo pano A tropa não para nunca, meus cria sempre lucano Mas risada eu tô portando um arca de madeira Quer meter a mão, essa porra não é brincadeira Se os cana brotar, tacaram fogo na fogueira Se passar do meu lado, cê fica que nem peneira Eu dei um rajadão, te evaporou que nem poeira Se meu pote cair, te acerto na capoeira Se para do meu lado, melhor não falar besteira Eu vou tá fumando balão, pros cria com certeza Churrasquinha de dia, buceta de sobremesa Nem sei o nome dela, mano, eu acho que é Vanessa Eu só quero meu dinheiro, não quero dor de cabeça Todo dia embrasando, minha segunda virou sexta Churrasquinha de dia, buceta de sobremesa Ela quer me dar de novo Senta pra tropa do moço Ela só quer criminoso Menor bique Menor top, sou o menor vida louca Nós te mata, bala voa, sou famoso e vim da boca Eu não sou modinho igual esse moleque trouxe Eu vou acabar com isso quando eu chegar nessa porra Tudo que eu visto é de grife dentro do meu guarda-roupa Eu tenho várias novinhas, troca igual troco de roupa Eu tava com uma gatinha, uma ruivinha, ruiva loura Eu sou tipo NBA, mas não quero que se fome Põe primeiro real trap, no Google vai ter meu nome Esse menor é otário, ele parece meu clone Mano, eu chego e te mato, quando chega você some Eu sou da tropa do T, bem mais foda que seu bonde Menorzinho, nessa porra eu sou bandido E quando chegar tu sabe, vai ter um fuso comigo Você sabe, nessa porra menor eu tava sumido Mesma se tem um mais rápido que você seu fundido E ela quer fuder com o trem, ela quer fuder com a troca Só que é os cara do momento, só que é os carinha da moda Na cintura tem uma glória, no meu pé tem um 12 molos Ela quicando por cima, que cinturinha de moda Tudo que cê não queria, mano, eu tô conquistando Eu juntei meu ódio todo, depois recutei o plano Esse comédia é otário, vacilão não passa o pano Esse comédia é otário, vacilão não passa o pano Está aí Menor Big e Menor Todd Aí, com a música Plantão Moleque, que som e que vibe Pelo timbre de voz do moleque Menor Todd Aí, eu não sei se é o Menor Todd lá Ou um outro Menor Todd Mas, pelo timbre, lembrou o Menor Todd O Menor Todd e o Real Trap lá, como ele se titula Brabo demais Cara, se for ele, tá insano Se for ele, tá demais o trabalho aí Não sei se ele gravou junto com o Menor Big Ou é um pedaço da música do Menor Todd Que o Menor Big pegou e fez essa junção Mas tá demais essa vibe A letra, o beat, a rítmica, o flow, a qualidade Insana demais Mas, se não for o Menor Todd lá, o Real Trap lá Sendo outro Menor Todd aqui Conhecido do Menor Big Tá demais também a junção das vozes O beat, a rítmica, a qualidade Sonoridade do começo ao fim Parabéns Vocês vão longe Aí, você vai longe Menor Big, você é brabo demais O Menor Todd já é estourado Se for o Menor Todd lá Se não for o Menor Todd Esse também vai estourar Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Let's care E até o próximo vídeo